No tag de volta aí galera, vamos ver agora 10 opções que o Grêmio pode aí negociar Claro, não vai trazer as 10 né, gurizada, mas 10 opções que o Grêmio pode avaliar para ver quem trazer aí de reforço Então a gente vai conferir 10 nomes que inclusive foram citados lá na Gaúcha ZH E eu vou trazer aqui para vocês e falar um pouco de cada um e mostrar algumas imagens, beleza? Então já se inscreve no vídeo, no vídeo não né, no canal e dá like no vídeo e me segue nas redes sociais MarlonNTG, fechou? Bora para o vídeo Então vamos ver algumas opções aí que o Grêmio pode estar avaliando Primeiro deles é o zagueiro Gemerson, isso mesmo, campeão da Libertadores e da Recopa com o Atlético Mineiro O zagueiro chegou ao Mônaco da França e logo foi campeão francês também Foi titular por algumas temporadas por lá, mas acabou perdendo espaço no último ano E ainda não atuou na temporada 2020 e 2021 A partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato com outro time, o que pode facilitar uma saída já agora Temos também a Igeo Lucas, que é volante Formado no Flamengo, o volante de 22 anos já foi especulado no Internacional Em meio a uma possível saída de Edenilson para o futebol árabe É um futebol de um jogador aí muito versátil que pode atuar em quase todas as funções do meio de campo Como chegou recentemente a França em 2019, uma saída em definitivo ficaria complicada Mas um empréstimo poderia ser uma grande solução Principalmente aí o Romildo que fala em trazer dependendo alguns jogadores por empréstimo Para não desembolsar uma grande grana e investir alto num jogador agora Então o empréstimo para esse jogador seria muito viável Tem o Jaminton Campas, meio campista Defendendo então o Tolima, foi adversário do Inter nas fases eliminatórias da Libertadores E se mostrou um jogador bastante útil Com 20 anos, Campas é um dos jogadores aí do time colombiano que mais tem destaque O meio atacante surgiu no Sul-Americano Sub-17 em 2017 E no Mundial da categoria do mesmo ano Destaca-se pelo poder de passe e também pelas finalizações de fora da área Aníbal Moreno, meio campista, com 21 anos é um dos destaques do New Old Boys Ao lado de Zaracho, é considerado uma das maiores promessas do futebol argentino Recentemente, o Atlético Mineiro fez uma proposta por ele Mas foi recusada pelo time argentino Tem como característica a boa chegada ao ataque e chutes de longa distância Moisés Caicedo, meio campo O equatoriano tem sido um dos destaques do Independiente del Valle Na disputa da Libertadores Tendo inclusive marcado um gol na goleada do time contra o Flamengo recentemente Marcou na última semana contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar E já chama a atenção de clubes europeus como o Manchester City Apesar de ter renovado seu contrato até 2024 Qualidade na saída de bola e boa chegada na área adversária são as suas principais qualidades É um jogador que tem muito pouca possibilidade de vir Mas é um jogador que o Grêmio pode ficar de olho O Wallace, meio de campo Revelado no Grêmio e campeão da Copa do Brasil com a equipe 2016 O volante já defendeu 13 equipes desde que chegou à Europa no começo de 2017 O Wallace não conseguiu se firmar em nenhuma delas Com 25 anos, o jogador tem bastante imposição física e bom passe Podendo atuar como o primeiro volante no time de Renato Portaluppi Porém o Wallace aí é um jogador, cara, que não tem muita opção aí De vir para a América do Sul agora A opção dele é ficar na Udinese, continuar o trabalho que ele tá chegando agora Muito bem então, né, nessa temporada Então ele pretende ainda ficar Mas é um jogador que a gente sabe que tem aí no olho pra vir e pra voltar, né Aqui pro Grêmio, principalmente pelo fato dele ter saído de um jeito Meio que rápido e inesperado Então ele pode vir ainda assim para o Grêmio Óscar Romero, meio campista O jogador é irmão gêmeo de Angel Romero Isso mesmo, que já defendeu o Corinthians nos últimos anos É considerado o irmão bom entre os dois Canhoto, ele pode atuar tanto pelos lados como extrema Ou então centralizado como um camisa 10 É um ótimo jogador que inclusive já tem clubes brasileiros interessados no meia Como Palmeiras e também Atlético Mineiro Augustin Almendra, meio campista Com 21 anos, o jogador já brigou com a direção do Boca Juniors E é seguidamente convocado para a seleção Argentina Sub-23 Mas não tem sido utilizado pelo técnico da equipe argentina Chegou a receber uma proposta do Napoli Mas acabou permanecendo no Boca Pode jogar na linha de 3 ou então como um tripé ali na volância aí do Grêmio Roger Guedes, meio atacante Um jogador que muito pedido pelos torcedores gremistas aí Então ele atuando na China Então desde 2018 o jogador já esteve próximo de retornar ao Brasil No meio deste ano Quando o Atlético Mineiro quis o contratar O que acabou não acontecendo Deixou boas lembranças em sua última temporada no país Quando foi um dos destaques do Galo na arrancada do Brasileirão É um jogador ágil e com bom poder de finalização E tem contrato com o Xandong Luneng até meio de 2022 José Paradela Meio campista e considerado por Marcelo Gagliardo O novo Nacho Fernandes Que o Inter tentou contratar inclusive no início deste ano Foi ele que o técnico do River Plate pediu caso o Nacho deixasse o clube É comandado por Diego Maradona no Ginásia Esgrima Com 21 anos já foi sondado por muitos clubes europeus Então aí tem alguns nomes de jogadores que não são nem um pouco velhos São jogadores bons, que tem potencial Não são muito baratos Mas a gente sabe que o Grêmio está procurando um jogador de nome Jogador bom, que vai valer investimento Então vamos aguardar e vamos ver se pode pintar algum desses nomes aí no time do Grêmio Gostou? Se inscreve no canal Deixa o likezão E não se esquece de me seguir nas redes sociais MarlonNTG no Instagram E no tag foot no Twitter Valeu cruzada, até o próximo vídeo Falou, fui! Falou, fui!